Foi na Travessa 12, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, que o ex-presidiário Diego William Costa Façanha, de 32 anos, cometeu seu último crime. Segundo a polícia, ele estava assaltando pessoas na região com a ajuda de um comparsa. Na verdade, a gente não sabe muito, né? Apenas o que nos foi relatado é que eram dois indivíduos que estavam cometendo roubos, foram perseguidos e um acabou morto aqui, né? E o outro, até o momento, está sumido. Agora há pouco deu entrada um camarada baleado lá no Platão Araújo e a gente não sabe se ele faz parte dessa ocorrência ainda. A dupla de criminosos estava cometendo roubos pela região quando foi interceptada pelos justiceiros. O primeiro suspeito foi capturado ainda no início dessa rua. Já o outro ainda fugiu por alguns metros até ser alcançado nesse beco aqui. Aqui, ele foi espancado até ficar inconsciente. Não bastasse isso, os justiceiros ainda dispararam tiros contra esse rapaz que já caiu morto. Em seguida, eles fugiram. Aí o pessoal parece que aguentaram um lá e esse aqui conseguiu fugir. E foi, ele roubou a classe de segurança, não sei de quem, lá e saiu, aí ele veio... Aí veio o motocicletário dele cantando. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Aí chegou aqui, pararam ele aqui na palma. Um dos tiros foi fatal para Diego Willian. Atingiu a cabeça dele. Próximo ao corpo, os PMs encontraram este tambor de revólver, que possivelmente era da arma que ele usava para assaltar. O homem tinha duas passagens na polícia por tráfico de drogas. O comparsa do criminoso deu entrada neste hospital da Zona Leste. Baleado nas duas mãos, Marcel Amaral de Oliveira, de 31 anos, precisou ficar internado. A arma que a dupla usava não foi encontrada pela polícia. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios.